Gente, depois de um dia maravilhoso de barco da nossa família, junto com a Jojô Toddynho, ela entrou no mar, nadou, jogou frescobol, nadou, gente, só de macarrão, tirou o colete, mergulhou, viu o peixinho, agora é hora de eu dar a minha aula de natação pra Jojô. Afinal de contas, eu prometi e agora a gente vai entrar na piscina, porque a Jojô vai ter a sua aula de natação que nem ela teve lá na fazenda. Mas antes disso, nós temos dois desafios pra Jojô, duas provas, porque Jojô era a campeã das provas na fazenda e ela vai ter que ganhar as provas aqui também. Ela vai duelar agora com Maria, a minha filha número dois. Lá no barco vocês viram o que aconteceu, né? Ela perdeu pra Helena, né? Agora vamos ver se ela vai se dar melhor com a Maria. Então é o seguinte, ó, desafio do Hora do Faro, mais um desafio. É o seguinte, Jojô, nós temos que assoprar a bolinha até ela chegar no último copo aqui, ó. Só pode assoprar. Aí o vento já levou. Já, já, já levou, já levou. Aí você vai assoprando aqui, ó, ó. Nós temos que assoprar, dessa aqui vai passar pra essa, pra essa, pra essa. Quem chegar primeiro no último copinho, leva setenta reais. Oi! Não leva nada porque eu não vou pagar mais nada. Já estamos... Mas todo mundo ganhou dez mil reais no seu programa e eu não ganhei. Você ganhou um milhão e meio, bicho. Você tá louca? Vai. Só tomei placa. Três, dois, um, valendo! Vem, Danilo. Sua vez, Danilo. Três, dois, um, valendo! Ganhei, ganhei, ganhei. Ninguém me ganha. Maria contra Jojo. Vem, Jojo. Três, dois, um, valendo! Voltou. Vai, Jojo, vamos? Vamos, Jo. Aê! Odeio prova. Perdeu mais uma. Jordana, o que você tem a dizer? Você não ganhou uma prova. A fazendeira. A protagonista. Agora é a hora do desafio dos copos. É, você vem daqui pra cá, a Jordana vai vir daqui pra cá. A brincadeira é a seguinte, gente, ó. Tem que encher, passar um copo pro outro, enchendo a bexiga. Vê assim, ó. Então, ó, quem conseguir empilhar os copos primeiro, ganha. Três, dois, um, valendo! Agora, Jojo contra Maria. Vai. Isso, Jo, mantém, tá ganhando. Vai. Vai, Jojo. Vai, Jojo, calma, calma, Jojo. Você acha que a Jojo... Não! Você acha que a Jojo ultrapassou? Coloca o replay aí. Você acha que a Jojo... Feita, ó, ó, ó... Eles estão me preparando. Olha, ó, eu gostei do modelo, hein? Nós trouxemos agora um maiô um pouco mais comportado, porque se deixar... Fica aí, que eu já vou entrar. Você vai entrar? Vou. Então tá. Lá vai ela. Você quer ir no unicórnio? Pera aí, pera aí, Lenta. Senta. Aí. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Agora abre as pernas lá na frente. Aí! Segura lá na frente, ó. Não, não, tá bom, tá bom assim, Lu. Olha! Olha! Calma aí, tá? Tá pronta? Vai aí que eu vou me aquecendo. Vai, espera, fica quieta aí. Tá bom. Fica quieta aí. Ai, meu Deus, isso não vai dar certo. Tá preparada pra sua aula? Tá pronta? Tô prontíssima. Então, ó. Tá pronta com a sua aula? Então, primeiro você vai ter que sair daí. Vem. Pera aí, calma, calma, calma. Calma, calma. Pera aí, calma. Segura em mim. Fecha a boca. Vai, vem. Ó, então você abaixa a cabeça. Prende a respiração, abaixa a cabeça e trava o ar lá dentro, ó. Vai, soltou. Respirou, baixou agora a cabeça. Respira. O que que houve? Comeu. Tomou água? Tomou água? Rapaz, eu tô sentindo água que eu tô chelando no pulmão. Mas deixa eu falar, você não pode abrir a boca lá embaixo. Fecha a boca, desce, aí quando você subir, você respira. Vai. Pression, um, dois, e, travou, desceu. Vai. Voltou, respirou, perfeito? Sem engolir água, né? Vamos fazer aquela outra, batendo a perninha assim agora, assim. Você vai mergulhar a cabeça e vai puxar a água aqui, ó. E vai bater a perna com força pra vir daqui até aqui. Voltando agora. Ih, agora empolgou. Ih, empolgou. Ih, empolgou. Eu quero que você faça agora um nado bonita pro boy que tá na praia. Ah, tá. Eu vou nadando assim pra ele. Eu não posso não. Eu nunca imaginei, quando a gente se encontrou pra passar esse final de semana aqui em Angra, eu nunca imaginei que eu ia ver você nadando do jeito que eu vi você nadando aqui. E agora eu vou ter um professor em casa. Agora você vai procurar um professor, né? Eu vou nadar. Mas, Jô, agora é o seguinte, nós vamos sair daqui de Angra e eu quero te fazer um convite. Eu e você vamos sair daqui de casa agora, vamos direto pro palco do Hora do Faro. Porque, olha, lá a gente vai... Nós vamos preparar um monte de surpresas muito, muito, mas muito legais pra você. Ai, meu Deus. Você topa aí? Eu topo. Mas primeiro vamos nadar um pouquinho mais, né? Vamos. Porque a gente não é de ferro, né? Então, galera, é o seguinte, bora pro palco do Hora do Faro, porque, olha, tem muita coisa legal pra Jô. Ela nem imagina o que vai acontecer com ela lá. E ela continua nadando. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Então, toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê.